Juventude Cacavei Posto Los Palos, o sub-organização Friends of Los Palos Mornington Península, apoio facilidade para o Centro Juventude Sucuca Cavei Los Palos. Organização Friends of Los Palos Mornington Península, haloona reabilitação para o ex-mercado Sucuca Cavei Posto Los Palos, município Laute, no Centro Juventude Sucuca Cavei. A rebação de Juventude Cacavei Posto Los Palos Mornington Península, apoio na facilidade para o Centro Juventude Multifunção, o que facilita o ensaio de formação em inglês no curso computador. Presidente Friends of Los Palos Mornington Península, até tem pedido nebe jovensir hatou o importante tebes, Tangne Niasse apresenta para o Conselho Mornington Península, Austrália. Representante Administrador Municipio Laute, atual presidente Cidade e Amiga Município Laute, Domingos do Santo Siqueira, agradece para o povo australiano e apoia o CIDA para o povo Laute, a Nessan reabilita a escola, construa sede aldeia, Centro Juventude no Salucan. A Nessan reposta o contém de tebes, nós ingira e dané programa, e dané macanese, mas o CIDA da Amiga, a Austrália, e dané ane a Nessan Positivo tebes tambá, antes de governo, a Nessan Ramoso, o programa, e dané, mas haloteona, agradece, agradece, e contém de tebes, mas hira aldeia, e dané, e da que dimensão bota, ane, a Nessan, a Nessan Recomendação, para o Pário, o colega, o CIDA, a Nessan Recomendação, Se bem-vindo, nós aumentamos a cooperação e a ajuda. Entretanto, a reabilitação do Centro de Juventude e o Sucu KKV é financiado ao povo de Austrália o orçamento do dólares americano Rihun-Hatresin. O Silaute, Júlio Seixas, Berta Teli. O Silaute, Júlio Seixas, Berta Teli.